Fala galera, eu sou o Brunotts, o pessoal tá curioso, o pessoal quer saber da nova atualização. De que? A nova atualização Galaxy Zone, a nova temporada do PK-XD, a temporada de Galáxia, galera. Então é o seguinte, já temos informação de quando vai atualizar, se vai atualizar essa semana ou na outra semana e também algumas curiosidades do spoiler pra gente apontar aqui nesse vídeo. Mas primeiro, deixe seu like, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamo nessa, maluco! Muito bem galera, estou aqui no clima da nova atualização do PK-XD. Estou fazendo um cosplay dos novos outfits. Gente, eu sempre gosto de fazer esse cosplay, mais ou menos, porque a gente vê que muda pouca coisa, né? Na verdade, muda, claro que muda. Muda a textura da roupa, mas a forma, o formato é bem parecido, né? Se você pegar a circunferência da roupa, realmente são bem parecidos sempre. Eles mudam só a base de textura. Mas essas roupinhas estão bem bonitas, estão bem maneiras. Eu estou mais curioso, é pelo tênis, galera! Antes de falar pra vocês, a gente conseguiu a resposta através de um administrador quando essa atualização vai chegar. Porque eu estava em dúvida de fato. Eu não saberia se viria nessa semana ou na outra. Até porque a gente teve uma atualização há pouco tempo, que foi a temporada dos mechas, né? Ou meshas. E, mano, só tem uma semana que essa atualização chegou e já chegaria outra em sequência. Até porque teve o quê? Bug em caixa secreta. E não foi solucionado. E, cara, eu acho que deveria ter uma correçãozinha, um pack, alguma coisa. Mas, galera, antes de comentar, deixa eu mostrar algo pra vocês. Eu estava aqui tranquilamente no PKXD, ia começar a gravar o vídeo, até que eu vi um administrador. Então, logo fiz o quê? Fui dar uma olhada aqui se eu conseguia entrar no servidor desse administrador, que é o Sudo000, versão do jogo incompatível. Por favor, verifique se seu amigo está na atualização mais recente do jogo. Como vocês podem perceber, os administradores estão numa nova atualização do PKXD, galera. E, cara, através disso aqui, que me deu mais dúvidas se, de fato, a gente teria uma atualização essa semana, eles estariam fazendo testes ou não. Aproveitando, nesse momento, que eu vi o Sudo000 em uma nova atualização, vim conferir a Ione do Agente XD pra ver se a gente encontra algum administrador bugado com o novo outfit. Até porque foi revelado nova armadura e dois novos outfits aqui no PKXD. E, passando aqui, galera, realmente, eu não encontrei nenhum bugado. Pode ser que, quando eu termine de gravar esse vídeo, apareça um ou outro. Mas, um que me chamou a atenção é o Cururu, porque ele foi citado no spoiler. Então, vamos ver se tem alguma notícia, alguma dica aqui. Olha, o Cururu, há meses atrás, postou essa foto aí, meio bugada, meio que... Cara, não sei se dá pra aparentar algo flutuando, não sei se isso aqui seria um spoiler. Legal, mas, eu não sei, galera. Vamos ver o Dreadboy, né, que ele segue o Dreadboy. E o Dreadboy, ó, há sete dias atrás, postou uma foto com o Bug e o Admin. Só que, nessa imagem, eu também não consigo ver nada. Ele não deu nenhum spoiler. Diferente dessa imagem aqui, que foi da atualização dos ursinhos carinhosos. Ele deixou aí, ó, tem aquele ursinho que recupera as pessoas, né, quando estão machucadas, estão doentes. Beleza, aqui foi um spoiler. Mas, é, aqui vocês conseguem ver alguma coisa de spoiler. Será que Admin e Bug tem algo? Há três dias atrás, o Bug estava conectado aqui dentro do PKXD na Nova Ilha. Tirou uma foto aí do alto, se bem que eles estavam trabalhando muito, né, pra corrigir o problema do Mecha, do Arena Robô ou Robô Arena. Bora ver aqui se ele segue o Admin e tem o Admin também foto aqui. Eita, então tem que digitar, galera. Vamos lá. Admin 000. Será que ele postou algo aqui? Mano do céu, não. A última foto foi com o Neto VDK. E por aqui ficamos, por aqui também não temos mais nada revelador. Então, depois vou conferir mais a Ione do Agente XD. Uma outra curiosidade também, não sei se vocês lembram, que apareceu no spoiler. Galera, nessa parte do spoiler diz o seguinte. Em uma galáxia não tão distante, uma frota de ovnis estava a caminho dos seus mundos quando, de repente, se perderam em nosso universo devido à atração gravitacional. Richard B. estava os acompanhando e, na confusão, acabou se separando. Agora ele está procurando seus amigos pra que possam retornar em paz. Ajude Richard B. a encontrar seus amigos em uma caça emocionante pelo céu estrelado do PKXD. Pra que todos possam voltar pra casa. Isso aqui parece, galera, que seja um minigame. Mas pode ser que seja algo baseado em outras atualizações que ocorreu aqui no PKXD. A gente já teve itens de pet pra caçar diariamente. A gente já teve miraculous, desakumatizar as pessoas. A gente já teve do Flint também, né? Mano, então, é a minha dúvida, galera. A coisa relevante no spoiler também está aqui. Será um novo minigame no PKXD? Porque eles criaram há pouco tempo o minigame do Mesh. E, cara, será que daria tempo de criar outro minigame em sequência aqui? Será que se for um minigame estilo Glider Rings, em vez de passar em cima dos anéis, pegaria esses discos voadores aí, os OVNIs? Tá bom? Então, essa é a pergunta que não quer calar. Deixa nos comentários o que vocês acham em relação a isso. Muita gente está dizendo que a gente pode ter... Olha só, deixa eu subir aqui, mano. Olha só que top que está essa experiência que eu estou. Tem um foguete aqui, galera, pra gente entrar nesse clima da atualização de Galáxia. Temporada de Galáxia. Vou dar uma entrada aqui neste foguete. Está muito bem elaborado. Eu acho que se vocês quiserem virar Master Builder, o tema em alta vai ser esse aqui agora. Vai ser uma atualização tecnicamente grande, né, rapaziada? Tem muita coisa. Armadura nova. Sempre que chega armadura nova, é uma atualização específica, coisa nova que está pintando. Então, foquem seus Master Builders... Ou melhor, foquem seus Builders pra virar Master Builder em algo de Galáxia. Mano do céu, muito legal. Bom, mas afinal de contas, vai ter essa atualização essa semana? Vai ficar pra próxima semana? Como é que é? Como é que é esse sistema? Tem ou não tem, Bruno? Entrei em contato assim que o spoiler do PKXD chegou e perguntei ao administrador. Perguntei dizendo... Cara, eu estou muito confuso, porque a atualização dos Meshers faz pouco tempo que chegou. Só tem uma semana, tem caixa secreta bugada. Essa atualização chega ainda essa semana? E o administrador me respondeu. Agora, galera, com vocês, a positividade, muito like nesse vídeo pra que dê certo. Vamos lá. Muito like e se inscreva no canal, que dá sorte. Galera, ele disse que a atualização está preparada pra chegar essa semana e não na outra semana. Então, importante aí, positividade, essa semana teremos nova atualização de PKXD. Galax Season, galera. Temporada de Galáxia. E galera, essa atualização está chegando na quinta-feira. É a data que a gente sempre especula aqui no PKXD. Porém, devido ao erro da caixa secreta, os bugs que estão ocorrendo aqui no jogo, pode ser que eles até antecipem, hein? Pra que vocês possam desfrutar mais rápido a nova atualização. Eu já falei pra vocês que a expectativa sempre é na quinta, quando eles informam que a atualização está cotada pra semana, que é o caso dessa. Mas, caso eles antecipem, como já ocorreu em diversas vezes, a gente vai fazer um short aqui no canal falando pra vocês a atualização. A atualização aprovada, atualização antecipada, pra quarta-feira. Eu sempre estou de olho aí na quarta-feira e quinta-feira, logo cedo pela manhã, no Discord dos administradores do PKXD. Então, assim que eles têm a notícia, se foi liberada, aprovada, eles informam lá e eu solto aqui o short. Então, galera, se inscreva aí no canal pra não perder a novidade, essa informação extra, né, que eles vão falar, se vai chegar antecipado ou ficou pra quinta. E positividade, mano. Deixa bastante like no vídeo pra que a atualização não atrase. A gente não quer que atrase, né? Todo mundo tá ansioso aí com a ilha, que vai ter, acho que, uma estrutura de lua, né? Ao que aparenta aí nessa imagem, como vocês estão vendo. Tem algumas coisas que parecem ser de lua. Será que a gente vai ficar flutuando aí no universo do PKXD, em baixa gravidade, já pra entrar no clima de gravidade zero, que pode ser a próxima atualização? Ou será que vão misturar arquivo XD e gravidade zero ao mesmo tempo? Lembrando que gravidade zero é pra chegar em junho, início de junho ou final de maio. Fiquem atentos a isso. É uma atualização específica que não pode ter outro nome. Tem que ser, literalmente, gravidade zero ou gravidade zero arquivo XD. Pode ser a união aí também, hein, galera? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fideliz no seu like. Quarta ou quinta-feira estamos por aqui. Mas a expectativa? Quinta-feira. Próxima atualização do PKXD. New Update, PKXD. É isso aí, galera. Até mais e tchau. Agora eu vou aqui nessa nave, nesse avião. E pro espaço, meu irmão. Fui! Fui!